Muito triste, muito triste mesmo, porque eu estava em frente ao sorvete italiano e o cara chegou com a mão armada e com um revólver no meu ouvido, falando que era para me descer do carro e na maior cara de pau saiu com o meu carro, com muita coisa dentro e aí eu quero dizer para vocês que a recompensa é 10 mil para quem achar esse tapageiro. E a última vez que foi vista, ela estava no sentido de conceição, provavelmente eles vão entrar nas vicinais e para as chacras desmanchar, fazer o desmanche. E aí está aqui o meu apelo e isso é péssimo, gente, é a pior coisa do mundo, a pior coisa do mundo. Fica aqui o meu pedido de ajuda, se vocês puderem compartilhar nos grupos, nos stories de vocês, vai ajudar bastante. Muito obrigada.